Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos a um aviso que eu quero dar aqui na verdade sobre o Somers of Six pra vocês, tá? Vamos lá, como é que eu vou colocar isso pra vocês? É o seguinte, o Somers of Six é um jogo extraordinário na minha opinião, muito, muito, muito bom, muito além de vários jogos que você consegue ver no mercado. E eu acho que a nossa campanha a gente estava indo bem, apesar de ser uma campanha aqui onde eu estou aprendendo a jogar o jogo, cometi vários erros, fiz vários acertos, enfim. Eu acho que nós estamos indo bem, é uma campanha que tem um bom sucesso, a gente estava treinando exército, tinha muita coisa já acontecendo, certo? E o fato é, nós não exploramos nem, por incrível que pareça, nós não exploramos nem metade do conteúdo que Somers of Six sem, tá? Porque em momento nenhum nós fomos, por exemplo, tentar conquistar outras zonas aqui, conquistar os povos dessas zonas, fazer batalha de exército, enfim, coisas desse tipo que o jogo traz pra gente, tá, galera? Tem muita coisa pra se explorar nesse momento aqui. Nós já estávamos evoluindo, tinha bastante coisa aqui dentro da árvore de tecnologia ainda pra gente habilitar, muita, 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 muita coisa ainda pra descobrir aqui dentro do jogo. Mas o que que acontece, galera? Infelizmente, né, o jogo tá indo muito, muito, muito mal no canal. Eu não sei se é exatamente a maneira que eu gravei, eu sinceramente não sei. Eu preciso dar uma olhada nisso, mas o fato é, é impossível trazer mais episódios de Somers of Six, impossível, tá? Então, por isso, eu vou encerrar essa série nesse episódio e provavelmente eu vou jogar Somers of Six nas lives. Até porque live, tanto faz, eu tô lá geralmente pra bater papo com vocês, pra me divertir, a gente pode bater papo enquanto as coisas acontecem por debaixo dos panos. Acho que vai muito bem jogatina de Somers of Six em lives, tá bom? Basicamente, o que eu queria dizer é isso. Então, pra quem tá acompanhando a série, peço desculpas, mas como todo mundo sabe, se a gente começa a soltar muita coisa ruim no canal, o canal vai morrendo. E, ultimamente, o canal tem morrido muito. E o grande culpado de ser a Somers of Six porque a aceitação da galera aqui do canal não tá tão boa assim, apesar de eu achar o jogo maravilhoso. E o fato é que eu vou me despedir, então, de vocês, tô acompanhando a série, mas não se esqueça, muito provavelmente, eu vou jogar Somers of Six nas lives, lá na plataforma roxa. Tem que tá aqui na descrição pra quem não me segue lá, tá bom, galera? Um abraço pra você e obrigado por me acompanhar até aqui. Tchau, tchau. Tchau.